Deus, Pai Todo-Poderoso, em Tua luz encontramos segurança, paz. Terminando, Senhor, este dia, nesta noite, buscamos Tua proteção contra as armadilhas do maligno e os falsos caminhos que tentam nos desviar do Teu propósito para nós. Reconhecemos, Senhor, que em nossa caminhada pela vida nós enfrentamos constantes desafios, tentações, mas confiamos em Tua orientação e proteção para nos manter firmes no caminho da verdade e da retidão. Sabemos, Senhor, que o maligno está sempre à espreita, pronto para nos descaminhar com suas artimanhas e enganos. Por isso pedimos Tua guarda contra as Suas investidas, tudo para que possamos discernir entre o que é certo e o que é errado, entre a luz e as trempas. Capacita-nos, ó Deus, a resistir às tentações e permanecer fiéis aos Teus mandamentos. Deus e a sabedoria, reconhecemos que os falsos caminhos podem se apresentar como atrativos, sedutores, mas, no final, levam apenas à destruição e ao sofrimento. Pedimos, Senhor, Tua orientação para reconhecermos e evitarmos tais caminhos para que não nos desviemos da senda da vida, da verdade que Tu nos propuseste. Senhor, entendemos que as tentações podem assumir diversas formas em nossas vidas. Podem ser sutis, até evidentes, internas ou externas, mas todas visam desviar nossa atenção e nos afastar de Ti. Por isso, Senhor, imploramos por Tua graça para resistir a essas tentações, fortalecendo nossa determinação de seguir sempre Teus preceitos. Deus de misericórdia, sabemos que nem sempre somos capazes de resistir às tentações e que, muitas vezes, sucumbimos ao pecado. Pedimos Tua graça, Senhor, Teu perdão para que possamos nos arrepender sinceramente de nossas falhas e nos reconciliar contigo. Abacita-nos, Senhor, a aprender com nossos erros, a crescer em santidade. Senhor, compreendemos que nossa caminhada pela vida está repleta de escolhas, decisões, algumas das quais podem nos levar por caminhos tortuosos, perigosos. Pedimos, Senhor, Tua sabedoria para escolhermos o caminho da justiça e da verdade, tudo para que nossos passos sejam guiados pela Tua luz. Deus de poder, reconhecemos que a batalha espiritual é real e precisamos estar constantemente vigilantes e armados com a Tua armadura. Pedimos, Senhor, Tua proteção contra as forças do mal para que possamos resistir firmemente em meio às dificuldades e permanecer firmes na fé. Sabemos, Senhor, que a tentação também muitas vezes vem disfarçada de prazeres passageiros, ilusórios, prometendo satisfação imediata, mas no final, deixando-nos vazios e insatisfeitos. Pedimos, Senhor, Tua graça para discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, tudo para que possamos escolher o que é eterno sobre o que é transitório. Deus de amor, entendemos que a tentação é uma parte inevitável da vida, mas confiamos em Tua promessa de que não nos deixarás ser tentados além do que podemos suportar. Por isso pedimos Tua ajuda para enfrentar as tentações, coragem, fé, sabendo que, com Tua graça, somos mais do que vencedores. Senhor, que esta oração seja um clamor sincero do nosso desejo de sermos guardados, protegidos contra as armadilhas do maligno e dos falsos caminhos. Rapaceita-nos a permanecer firmes na fé, confiando em Tua orientação e proteção em todas as situações da vida. Em Teu nome poderoso, Senhor, oramos, pedimos e também agradecemos hoje e sempre. Amém. E você que me acompanha até este momento, se for possível, coloque nos comentários esta frase. Senhor, busque Tua proteção contra as armadilhas do maligno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. E, claro, também irei aguardar novamente a sua presença, aqui no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir.